Nosso eterno verão, Our Beloved Summer, é uma história sobre romance, arrependimento e emoções reprimidas. O cerne disso recair em um romance escolar que dá terrivelmente errado, levando dois personagens a caminhos diferentes na vida que eventualmente se entrelaçam graças ao destino. É uma configuração bastante simples e Our Beloved Summer não foge disso. Em vez disso, ele abraça seus próprios clichês e os molda em um conto doce que faz bem em manter as coisas envolventes nos 16 episódios. No entanto, com subtramas agitadas e alguns personagens inconsequentes, esse cadrama não está isento de falhas. A história gira em torno de Cho Jung, um estudante desajeitado com notas ruins. Ele se juntou a Yeon Su, uma garota brilhante e sensata que certamente não vai tolerar as travessuras de Cho Jung. Então, naturalmente, uma equipe de documentários vê isso como a isca perfeita para o drama e a oportunidade de filmar dois alunos em seu habitat natural. Como o destino queria, o ódio deles se transforma em amizade, e por sua vez, em um romance florescente no ensino médio. Infelizmente, um rompimento ruim mancha os dois e eles carregam o peso disso ao longo dos anos. Avanço rápido para o presente e Yeon Su é empurrada para o mundo de Cho Jung, quando ela descobre que ele é um artista e usa o pseudônimo de Kho. Ela precisa que ele assine uma grande convenção de trabalho, mas ele ainda tem ressentimento sobre o rompimento e não está exatamente feliz em vê-la. Mas ela vai conseguir fazer as pazes pelo que aconteceu entre eles? O amigo e irmão improvisado de Cho Jung, Ji Jung, parece pensar assim, e ele organiza outro documentário. O enredo em si é bastante simples e definitivamente há alguns bons momentos aqui. Os personagens coadjuvantes são adoráveis por conta própria e certamente têm profundidade, mas quase se sentem desperdiçados com o material fino como o papel com o qual trabalham. Há o artista de K-pop eniota que gosta de Cho Jung, mas ele não retribui. O melhor amigo de Cho Jung, Ji Jung, tem seus próprios segredos e sentimentos em relação a Yeon Su, e o melhor amigo de Yeon Su é dono de um restaurante instável. Todos esses personagens meio que aparecem e mantêm o enredo em movimento, mas são totalmente esquecíveis no grande esquema das coisas. Tommy Jung, por exemplo, ele não faz muito, e principalmente se lamenta, lamentando não ter se arriscado quando eles surgiram no passado. Mas, ainda assim, leva quase 13 episódios antes de obtermos uma história muito necessária sobre porque ele é do jeito que é. Apesar de suas falhas, Our Beloved Summer é um drama romântico agradável e fácil de mergulhar. Não é tão adorável e engraçado quanto Ometon Chachachá, nem é tão tematicamente profundo ou cativante quanto o Han On. Em vez disso, este é curto quando importa, mas é um passeio divertido, ajudado por ótimas atuações e uma cinematografia linda. Até a próxima.